Tem um momento que chama muita atenção e como falou o nosso repórter Jetson Pontes, que está acompanhando desde cedo esse trabalho das equipes, dos militares do Corpo de Bombeiros, com a ajuda também do pessoal da Defesa Civil aí da cidade de Olinda. Em alguns momentos o Corpo de Bombeiros, o comandante lá, pede para que todos, absolutamente todos que estejam próximos ao local do sinistro, eles fiquem absolutamente quietos e parados em silêncio, para ser detectado qualquer tipo de barulho debaixo dos escombros. E vamos mostrar agora um desses momentos. Solta aí, por favor, produção. Atenção, silêncio total! Se alguém me escuta, grite, bombata, três vans! Começa aí, pessoal, por favor. Não, é mesmo que eu vou dar. Para de catar o lado. Vou conversar aqui com o Tenente Coronel Wagner Pereira, do Corpo de Bombeiros, que vai detalhar para a gente esse trabalho. A gente estava explicando para o pessoal de casa que foi utilizado aqui um equipamento geofone, cedido aí pela Compesa, que consegue identificar ruídos. De fato, o que é que já tem de concreto a respeito dessas pessoas que permanecem soterradas? Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, a gente solicitou esse equipamento, o equipamento veio nos ajudar. Nós temos aqui, naqueles três pontos que nós estamos fazendo buscas, nós tivemos captação em dois deles e continuamos os trabalhos. Pedimos para a equipe sair para poder fazer a captação. Uma vez constatado alguma possibilidade, a gente volta para os mesmos locais e permanece nas buscas. Mas, de fato, aqui nessas três frentes, vocês constataram algum ruído após esse chamamento sonoro mesmo dos bombeiros? Nesses pontos, um que está bem aqui atrás da gente, foi onde um dos vitimados foi recentemente retirado, 53 anos. Então, nesse ponto, há provavelmente uma outra vítima. Os outros dois pontos foram os cães que identificaram. Então, eles foram para o local, os cães que estavam ontem à noite, verificaram e sinalizaram nesses dois pontos. Quando nós trocamos os binômios dos cães, os cães que chegaram hoje nesses mesmos pontos sinalizaram. Então, a gente está intensificando as buscas nessas áreas. Agora, são mais de 12 horas de trabalho. É um trabalho bem exaustivo, né? Mas, claro que vocês só saem quando encontrarem a última vítima. Como é que está sendo, de fato, esse trabalho, Coronel? É um trabalho cansativo e um trabalho lento. Vocês veem que a gente não usa maquinário pesado lá. Lá é um trabalho manual para a gente fazer a retirada dos escombros para poder se aproximar de forma mais segura nas vítimas.